A Cruz Vermelha de Timor-Leste inaugurou a canalização de água na aldeia de Hato-Sau, do sul de Horaikiic, em Einarro. A canalização de água na aldeia de Hato-Sau contou com o apoio financeiro da Cruz Vermelha italiana no valor de mais de 9.890 dólares americanos. Já o Ministério das Obras Públicas alocou mais de 2.505 dólares. O representante do Serviço Nacional da Água e Saneamento, Instituto Público Domingos Pinto, pede à população que continue a plantar arrebentos a fim de proteger as águas nascentes. Entretanto, a canalização de água inaugurada agora beneficia 49 famílias e 239 residentes. A inauguração contou com a participação do representante do Gabinete do Apoio da Sociedade Civil e presidente da Autoridade de Einarro. Basti Noronha, RTTL A atualização de água na aldeia de Hato-Sau contou com a participação de água na aldeia de Hato-Sau. E aí Obrigado.